Tenho certeza que essa vocês conhecem Quem é que sobe a ladeira com vocês? Sou eu, sou eu E a coisa mais linda de se ver Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu O mais velho dos velhos Sou eu, sou eu Batar no peito mais forte e diga Sou eu, sou eu Tá bonito? Quem é que sobe a ladeira com vocês? Sou eu, sou eu E a coisa mais linda de se ver Sou eu, sou eu O mais velho dos velhos Sou eu, sou eu Batar no peito mais forte e diga Sou eu, sou eu E não me pegue, não me pegue Deixa a vontade Não me pegue, não me pegue Deixa a vontade Eu sou eu Eu sou eu 해야 de verdade Deixa a vontade Eu sou eu Eu sou eu É Chave da liberdade E quem não custe não sabe melhor O que está perdendo É tanta felicidade E lei ainda vem trazendo Cinquenta anos de glória não são Cinquenta dias É essa linda trajetória da hoje É que eu tô me enviando 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 E deixa a vontade Deixa eu me enviando Deixa eu me enviando Deixa eu fugir Deixa eu fugir Deixa eu me enviando É que eu me enviando É que eu me enviando É que eu sou em que desce pra cantar Oh, minha beleza negra Aqui são elas que mandam Faz a louca e eu chava Vai para o mundo vê E mostrar que você é Eu tenho acredito É que eu sou em que desce pra cá Que eu sinto Não, não É que eu tô me enviando Viver o amor Só me enviando E me deixa a vontade Ou vocês É que eu me enviando É que eu amo A verdade É que eu sei Na verdade Música 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 Música